o rapaz, lá na gira é aí pode ir não é por aqui que vai pra Itapena por aqui? não, é o outro pedaço lá é o outro lugar ai, que gelado por causa dessas árvores parque, praias, garancheiras o povo vem aqui e sai aqui mas não começou ainda, vai subir o povo vem pra cá ai, ó, tira o lixo não tem coragem não, vem lá do Moão pode ir, pai o bondinho passa até aqui aqui, são dois bondinhos ele desce aqui dá pra parar aqui, eu vou dar só pra ver um carro atrás e aí, ó, de volta tem que achar tem lugar pra parar, depois não é retorno não, vai, Happy vai, Happy vai, Happy vai, Gona não tem lugar pra parar aqui um pouquinho não tem lugar pra parar não pode ir não tem lugar pra parar nada são dois você vê, ó que aqui é um nossa, é o mesmo aqui é outro, né não, é o mesmo bondinho é o mesmo vem de boneário se você quiser parar lá você para olha, é a mesma altura da tirolesa é a mesma coisa é não tem nada pra parar aqui não aqui não pode? não vamos ver aqui, ó pode só para, só e 10 reais pertinho da praia que o banheiro queres filas pertinho da praia aqui, ó vamos lá pra cima vamos lá vai, não pode tira o dolar vai descer? é porque aqui é bom ir de bagarzinho se não tiver muita gente parada já tem gente parada aqui porque tem um lugar aqui porque é onde todo mundo tira foto é ali mas aí é voltando voltando, parando você vira aqui você vira aqui você vira aqui e tem nada atrás o povo é burro pra ver nossa tem, meu aqui não pode aqui, ah, o povo vira aqui, né mas não tem lugar pra é aqui, né é onde tira todo mundo foto ali, ó tá vendo, ó vai aqui, parada você vê se ele tá tem tanto lugar pra entrar ali nossa é uma das paradas que aí, ali, vê, ó não vai que tem vindo carro atrás não tá vindo carro aqui não é, não não vai, não lida nada озulho não not 2 1 O que é isso? Não é doido, é certo Cuidado aí E aí pessoal, beleza? Estamos aqui em Camboriú novamente Saindo de Itapema Passando aqui por Camboriú de novo Para a gente estar retornando em navegantes Olha lá, quer tirar foto aqui? Olha que bonito aí Tira de frente com seu celular Tira de frente com seu celular Tama mãe, para em frente e tira Fica bom a imagem? Aí, faz joya Aí, olha Show de bola O lugar top também, hein? Aqui, olha Tira de frente com seu celular